e olha como é que ficou esse farol ficou muito bom e eu vou explicar para vocês como fazer da melhor forma possível fala galera beleza bom tomou com farol aqui o esborrifador de água uma lixa 1200 uma lixa 1500 e uma lixa 2000 beleza então o primeiro procedimento você precisa fazer independente se você vai fazer um polimento manual ou polimento com máquina polidora é o lixamento então nós vamos começar a fazer esse lixamento e aqui nesse farol pessoal especificamente nós vamos lixar e eu vou explicando para vocês os procedimentos que nós vamos fazer aqui pra você que quer polir da melhor forma possível com a máquina polidora em produtos específicos ou você que de repente quer fazer um polimento manual por não ter a máquina por qualquer outro motivo beleza resultado é diferente tá pessoal mas também fica bom então seguindo aqui é lixa 1200 porque o procedimento de lixamento é importante pessoal porque o lixamento é o que faz tirar toda a crosta toda sujeira do farol você vê que aqui já tá pingando aqui esse esse amarelado aqui esse líquido amarelado aqui porque porque no lixamento se tira toda aquela aquela aquele queimado do sol no em cima do verniz do farol ou seja não é porque uma peça de plástico que não tenha verniz tá pessoal então tem esse verniz né e o verniz ele é de várias camadas então essa primeira camada do verniz aqui tá ela tá saindo tá certo então a gente vai deixando com a lixa 1200 a mais mas por que que tem mais de uma lixa porque as lixas maiores elas são lixas mais finas e elas vão tirando os arranhões das lixas anteriores pessoal certo então eu tô com a lixa 1200 vou fazer com a lixa 1500 a lixa 2000 o ideal é tivesse uma lixa também 3000 tá pessoal uma lixa chamada trisac 3000 essa lixa é a lixa que de tão fina ela ela é quase deixa o farol já ficar quase no aspecto de polido tá pessoal porque a lixa muito fina então ela tira todos os arranhões das lixas anteriores tem pessoas que faz o polimento só com a lixa 1200 e faz o polimento com a massa de polir tem tem pessoas que faz o polimento com com a 1200 1500 2000 tem tem pessoas que faz com a polícia 1200 1500 2000 também tem então o ideal é 1200 1500 2000 3000 aqui a gente não tá com a lixa 3000 mas vamos fazer até a 2000 e vocês vão ver a diferença tá pessoal então já fizemos aqui é com a lixa 1200 lixa 1500 agora e eu vou dar uma aceleradinha no vídeo daqui a pouco para o vídeo não vai ficar muito longo tá pessoal então sempre é importante o que é na hora de esfregar pessoal uso o a a a esfregação tem que ser assim bem uniforme tá então você pode pode observar aí que a gente esfregou de uma forma bem uniforme tá certo cuidado para não pegar as pés tem pessoal que usa fita em volta tá aqui a gente não usou certo mas para não ocorreu isso você pegar uma peça você pega uma ponta do para-choque você não pega uma grade tá certo então aqui a gente já tá aplicando a massa de polir beleza então a gente está usando a massa de polir número 2 certo o ideal é a massa de polir número 2 tá pessoal tem outras numerações mais agressivas menos agressivas a ideal para a polimento de carreira número 2 tá certo então aqui a gente vai usar uma boina de lã tá para fazer o polimento e você vai observar que já no início o brilho ele já volta tá o aspecto transparente do acrílico já já aparece então você vê que o aspecto agora do farol é praticamente um farol novo tá aqui nesse farol especificamente pessoal a gente ainda tem uma uma certa gramatura de verniz então essa primeira camada que foi tirada amarelada é a primeira camada do verniz tem farol muito danificado que você vai deixar você vai polir e ele não vai ficar bom e vai ter um craquelado rachado ele vai ter umas manchas por dentro então depende muito do desgaste do farol tem pessoas que falar não polimente farol não resolve de fato se tiver o verniz totalmente comprometido não tem como resolver tem como se você fazer o lixamento e aplicação de verniz para esses vídeos de aplicação de verniz eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo aqui no card tá pessoal para você quer fazer um polimento manual a não tem uma máquina vou deixar os links aqui também tá pessoal para você poder assistir então aqui eu tenho um vídeo no canal de todo tipo de polimento que você imaginar beleza que te atenda de acordo conforme a tua necessidade de acordo com o equipamento que você tem fizemos agora com a massa de polir agora esse produto que vocês acabaram que eu acabei de mostrar para vocês aqui pessoal eu vou falando vou explicando é um ilustrador tá certo que a gente vai usar massa de polir número 2 ilustrador e alto brilho então ilustrador de vai usar a boina de espuma certo então é esse alto brilho é o que dá um brilho a mais também tira por exemplo as marcas da da lã no farol entendeu às vezes fica uma marquinha então essa 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 boina de espuma com esse produto chamado alto é é ilustrador ele tira qualquer marca de polidor certo então ele dá um acabamento melhor no farol tem gente que não usa ele tem gente que só usa o o o a massa de polir com a boina de lã e pronto passa em uma serinha e pronto também tem como fazer tem como fazer mas à medida que você vai refinando o acabamento ele vai ficando melhor tá pessoal depois que a gente usa que o usador de usar o que o alto brilho o alto brilho pode ser passado ali com a estopa mesmo tas pega uma estopinha passou alto brilha como se fosse uma cera certo você espalha ele bem no farol deixa ele secar um tempo beleza depois você retira igual você retira uma cera depois você passa um paninho de microfibra ali e tira qualquer resíduo do produto beleza pessoal essa é a melhor forma de fazer tá com essas com as lixas 1200 1500 2000 e 3000 no caso a gente não usou a 3000 aqui mais tivesse usaria e o polimento massa de polir número 2 é ilustrador e alto brilho beleza pessoal então as outras outras opções mais assim com com menos produtos que também dá um resultado bom vou deixar os links na aqui na descrição do vídeo para você poder fazer o polimento aí na sua casa da melhor forma ou da forma que você puder fazer beleza pessoal então vê aí o farol ficou zerado então deixa esse vídeo para vocês aí se inscreve no canal e sempre tá gravando vídeos bons aqui é desse o joinha e sugestões de vídeo deixa aí nos comentários beleza pessoal até o próximo vídeo um abraço